Que foi? Que a te chamou? Venha cá, venha cá, estou te chamando. Hoje é dia de aprender como lavar as mãos. Vamos embora. Eu sei. Vamos aprender. Ah, sabe? Sim. Tá, bora lavar a mão direita. Vamos, estou lavando, titia. Lava a mão direita. Estou lavando, titia. A mão direita, menino. Estou lavando a mão direita. Você tem que lavar as duas mãos. As duas mãos. Então aqui tem que explicar. Aqui é a direita, aqui é a esquerda. Direita, esquerda. Tá bom, tá bom. Agora estrega o dedo midinho. Certo. O vizinho. Estou indo lá. Tu vai aonde, menina? Na casa do vizinho. Esfregar o dedo dele que a tia mandou. Eu estou mandando você esfregar os dedos das mãos. Dedo midinho, seu vizinho, maior de todos. O furabolho, o catapioio. Cadê o bolo que estava aqui? O rato comeu. Vamos procurar o rato. Passou por ali, passou por ali. Está aqui ele, titia. Nossa senhora. Tá, mas vamos parar de brincadeira que não acabou ainda não. Tá bom. Não acabou ainda não. Está certo? Tá. Agora lava a nuca. Nuca. E tu está fazendo o que, hein? Lava a nuca que a tia mandou. Lava a nuca das mãos aqui. Aqui as nucas das mãos. Eu nunca pensei que fosse tão difícil. Isso. Aqui a nuca da mão. Isso, aqui as nucas das mãos aí. Tão difícil. Agora as palmas. Eee, as palmas, pessoal. E tu está batendo palma para quem? Não foi a dica que mandou bater palma? Eu mandei você lavar as palmas das mãos. Não é aplaudir, não. Não é aplaudir, não. Tá bom. Tá bom? Não, não. Está lavando direitinho. Aí. Está lavando direitinho. Isso. Isso. Muito bem. Ficou bem lavadinho. Agora passa o pão na mão. Olha a nuca. Menino, fala minha nossa senhora. O que que tu fez, menino? Está bem geladinho. Agora passa o pão na mão. Bora pro chuveiro. Bora, tá vingendo. Bora, bora. Bora, sabe. É tão malaca.